E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Rimas Flow HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, eu me insisto, todo dia vai ter vídeo novo aqui do canal Rimas Flow HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, então é o seguinte rapaziada, bora lá reagir as batalhas, bora, vai deixando o like e se inscrevendo, hein? Hoje o tempo vai fechar, já que a tempestade acabou de chegar Zabuzabombocha, agora te falo meu mano que o sangue é vermelho, eu sou Raku, fui treinado por você, te mostro o seu inimigo quando faço espelho de gelo, por isso agora meu mano, isso daqui é uma gangue, ali fora tem um banho de chuva, aqui um banho de rima, no palco um banho de sangue Entendi, só que eu sou bem mais diferente, realmente teu banho de sangue, é da dúvida que tá na minha frente, você disse que faz espelho de gelo, sinceramente você é ruim, eu sou ioga, cavaleiro de gelo, não tem gelo porque ele vem de mim Demorou, você é um cavaleiro de gelo, só que não tem como você me machar, porque eu tenho alma brindada como se eu fosse o site CA, você é usado usar momoshi, usar a nevo pra se esgueirar, já eu sou naruto, meu estilo ninja, tô na sua frente, eu quero ver pegar Tudo bem, mas eu tô na trajetória, na casa de espelho é o seu reflexo da vitória, pois tenho atitude, fiz o melhor chobute, e pra cada Haku, Naruto no modo Kyuubi Naruto no modo Kyuubi, mano, mas agora eu não tô sozinho, e pra cada Naruto no modo Kyuubi, essas cinco espinhos, eu te mostro a marca da maldição, por isso agora você se fudeu Aí ioga, quantos pó de diamante cê cheirou pra se achar melhor que eu Ai, mas o papo torto, por isso que eu compri o papel, né, pó de diamante, aurora, boreal, sempre que eu tô rimando cê vê como o céu Ele falou que era o São Ceia, conhecia o Ceia e era um otário, normalmente ele vendia meteoro na lata, só pra um suar Não, você tá perdendo o seu tempo, eu elevo o meu Gui, você é um ioga, eu sou xiriú, faço a cachoeira subir, tá entendendo o irmão? Reflexo da vitória, você é o canalha, realmente faz sentido, você tem seu reflexo na minha medalha Vai O que é o meu direito de ataque? Hoje eu mato o Breno, estou mandando uma bama, mas eu sou bama, como umbaraque, como presidente, penso passo frente Mas agora, sabe mano, eu serei eleito, já que pra fazer rima, mano, eu faço direito, então pode chegar esse beat e a resposta no meu peito Pois estou pronto, mano, você sabe, na sinal, eu mato uma tartaruga ninja, só que tubarão é o Kizam, então pode avisar a aldeia que não existe katana que me atinja Porque eu estou preparado, na cabeça aos pés, vou ter preguês, por isso eu mato mais uma vez, porque a minha armadura é forte, golzinho de acervi os seis Só que seu verso é momentâneo, tipo o miojo, seu pistão é instantâneo, quem tem katana é o Léo, não é o Doni Só que agora, katana, eu tô seu crânio, você tá ligado, seu, vai ser instantâneo, sabe que eu já rima agora, eu causo seu fim Só de salsão, eu vou rima, gotuba, vou rima, gotuba, vou rima, igual rima sim, nada a ver Você já tá ligado, meu mano, que agora aqui, eu matei esse arrombado, que esse óculos, porém se estive pizza, só de quadrado É, realmente, mano, pode pá, ele foi um cara verdadeiro, ele tá rimando igual o tubarão Agora pra imitar, falta ganhar o Brasil inteiro, porque até agora, você não viu agora Então, você falou que vai quebrar meu crânio, é a diferença de MC que é temporal, pra MC que vive de um corte momentâneo Eu não vivo de um corte momentâneo, sem maldade, camarada, você é escroto E se a geração me resumir em TikTok, eu não ligo pra um corte, eu vou lá e faço outro Tá ligado, puxão, que rimando agora, pro brilho, você toma um coro Ou na verdade, do coro, você toma um soro, já que agora eu fiz transporte, então chamei aqui de soro Chama de zoro, chama de zoro Pena que é que se fica no passado, você tá estacionado Nesse caso, você não é zoro, é zorro, puta de um MC mascarado Sabe mano, que eu sou ligeiro, e não adianta, pô, eu te mato o tempo inteiro Ele falou que hoje vai fazer mais um corte, combina com o fato de ser um barbeiro E a rima é levada ao fim, até porque é improvisada assim Tipo zoro, sou espadachim, mas você morreu pra minha espada assim Tá ligado, puxão, você é um arrombado de lado, faço um versado quebrado Ao tubarão, vocês acham que é improvisação, mas ele é decorado de fato Mas cadê sua aproximação, fala cadê sua inclinação Eu morri pra sua espada assim, mas morri pra sua rima não Eu não quero te ensinar, só que calma camarada que agora eu não puxilo Na verdade cada um tem o seu próprio estilo, por isso que o meu estilo eu te ensino Só que tá suave, camarada que eu vou rimando Você já tá ligado que você é baba ovo Acho que na verdade eu comprei a rima e a espada Já que do pescoço eu tirei um corte novo Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Quem não veio preparado pra batalhar Não vai me matar É esse peso que você tem que carregar O divino e na primeira fase Você já sobrar Porque essa porra é sem corte, sem corte de tiktok Eu mostro pra plateia Que você não é um cara forte Se é um MC de suporte que não tem ideologia E tudo que você faz É só causar sua hipocrisia Não acho que ele seja um cara bom Que tenha o dom Que quando eu penso eu quero escutar o som Eu te acho forçado, genérico e muito fraco Honestamente Mano, você sabe que é um fato Vai deixar Quem vê, quem vê Não adianta falar Eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer E quem morrer ou vai beber E pelo gol Gol, gol, gol E o caralho, meu caralho E o caralho, meu caralho Vou, 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 rá Aí, aí, aí Viva de 3, 2, 1 Viva reto O trabalho tá feito Girassóis virou giz Só que ele é girassol E o Jota é Floyd Leeds Quando eu comecei Tinha poucos MCs Se hoje tá lotado É pelo trabalho que eu fiz O trabalho que você fez Foi o MC da que começou Mas agora eu sou feliz A sua casa cai Dijavan, que é Fortilis Cortei seu pescoço Eu sou samurai Demorou? Só que rimando Agora eu te espanco Na verdade eu sou alto o samurai Porque eu vou cortar o pescoço dos brancos Só que tranquilo Falou até de samurai Hoje você é um moleque Samurai que eu conheci A sua ironia Que mata, tá usando dread Todo mundo fez um trampo primeiro Todo mundo fez um trampo primeiro Todo mundo veio aqui de segundo Todo mundo teve que ser terceiro Todo mundo teve batalha assim Por isso você vai entender Jota, não esquece que você fez história aqui Mas Guarulhos Nuclan se resume a você E no ar Oh, 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 oh Guarulhos nunca vai ser só o JPMC Guarulhos é vocês e todo mundo que tá aqui Mas tem um cara em Guarulhos que quando pega desmembra Que se o assunto é rap, qual o rosto que eles lembram? Qual o rosto que é? Eu posso te responder É Vênus Barreto, é JP e também dobré Ou seja, você não entende, mas oposto Não só você que cresceu no escosto, eu não sei pra nunca descosto É, mas falo de Guarulhos, já deu pra perceber Não consigo eu responder, por isso que eu vou deter A cara é o Brenos, cobrei JP Agora responde porque a sua, não é porque Por que eu vou responder? Por que eu vou responder? Todo mundo já foi Man Underground, isso também se resume a você Mas o por que eu vou responder? Sabe por que não é feio? Eles lembram sim do J, mas hoje eu represento todos aqui que não vem pro sorteio É que eu voltei agora pra mandar avalanche É que antes eu tava doente e vomitando as tripas, hoje eu sou fome do punch Você falou até dos seus 6,30 títulos e má fritaleira Os três títulos que eu ganhei em quatro meses já valem sua carreira inteira Acho que esse bar agora tá se confundindo Ele tá falando essas fitas que valem minha carreira inteira Mano, com certeza é esse cara que tá rindo Ele fala que eu não colei no Jaraguá Meu parceiro Mano agora sabe, eu mando rima Eu nunca vi sua cara lá no Ceará, nem no RJ Espírito Santo, Santa Catarina Olha só que foda, também não vi a sua Não significa que você não tenha colado Eu também não tô falando que você não é a rua Olha só que foda, disse que eu não viajei Olha só que foda, disse que eu não viajei É porque até agora eu não pensei Foi mais um dia que eu ganhei a minha certeza que eu ganhei Só que eu vou ter a certeza que você ganhou, meu mano, é o que você acabou de falar Se você ganhou eu vou olhar o seu título, vou ver que é verdade e eu não vou discordar Só que você tá falando que você nunca ganhou, você nunca ganhou Mano, você fica pra trás Você não tá entendendo, mano, que você é o tipo de MC que fala muito, sempre pouco faz Sempre pouco faz, sempre pouco faz Eu nem falei nada, na verdade eu provei o meu legado Sempre pouco faz, sempre pouco faz Cheguei aqui na frente e eu mostrei que do verso eu tenho versado Você falou dos títulos e eu não ganhei Você tá falando isso, mas é presepada Não tô entendendo, Sofia, eu não te julgo Você nunca ganhou a Norte e ali eu nem falei nada Claro que você não fala nada Porque você é uma carteirada e você nem tem motivo E é por isso mesmo que eu provo que você não tem sentido Porque, mano, você não é criativo Você disse que não ia falar que eu não sou da rua E é por isso que eu faço o seu fim Você não precisa falar que a Sofia é da rua, mano Olha a minha cara, as ruas falam por mim As ruas falam por ti, as ruas falam por ti Olha que engraçado, eu já faço improvisada Olha só que foda, as ruas falam por ti No máximo que falam por ti é a calçada Você tá falando que eu não tenho incentivo Tá ligado, parça, que você já contou com a sorte Como assim eu não tenho incentivo Você não tá olhando essa batalha da Norte Tô olhando essa batalha da Norte Por isso que a sua rima agora é um crime Não esquece que a Norte é uma família E falando dessa Norte, eu também faço parte desse time Você fala que minha cara tá na calçada Eu concordo isso, isso não é diferente Porque na calçada tinha várias rodas E todo mundo que colou na calçada viu minha cara pela gente Você fala sobre Kenny Eu não preciso de Kardashian Você sabe bem que minha referência é tipo 3 fashion Eu sou tipo Kenny Eu sou Kenny, sou fusão Posso falar umas merda Mas você não deu o fato de eu ter inspiração Inspiração, negão Você sabe que eu sou um sapatinho Inspiração, todos negão Vão para mim E eles falam mais uma jota Mais uma jota Mais uma jota Rima do ponto blackout Ele vira, chacota, 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 chacota Chacota, 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 chacota Eles só falam só mais de uma jota Eu mando bem Passa igual o trem Eu pego do alto, acabou da nota Vocês sabem que eu sou um mando a Norte A batalha acaba nesse round Eles só acabam a Norte, mas vergonha Eles só falam mais de uma blackout Quero mais de uma blackout Mais duas blackout, mais tem Sabe que você tem quem Ponto, manda, uma barra Fundo um hot look que você não tem Eles falam Mais uma jota tá ligado Nego E agora tá no E Yeah Eu vou adotar a placa A placa da sua bunda no meu pé Troca da sua bunda no meu pé Troca de Deus eu carrego na fé Porque eu falei que eu sou Kane Mas sabe que agora eu chego e tô de tereré Esse cara não sabeu que É pro João, pro JP Já que você não quer falar de Kane Hoje serpente Nego, cê tá ligado na parada Você é o Kane Kane, se é Harry Do Tottenham, cê não ganha nada E eu sou cedo, cê tá ligado Mas você vai se fugir Do Tottenham, pregalchia Lucas Moura na Champions League Eu que carrego você Cê que carrega você Só que nessa porra cê virou alvo Cê não tá salvo Cê tá ligado Esse cabelo é talento Cê tá caldo Você falou sobre o Lucas Moura Toda labora é sem intervalo Eu posso ser igual Corinthians Mas eu sou Lucas, melhor do São Paulo Não, 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 não Tá ligado Mas na parada Você falou que eu não falo Você só comprou a sua palhaçada Sabe o que você não pode É o pregante que faz o famoso A morte Como eu sou famoso Eu vou te Não teria a metrota Do Térgio de história Bate palma Pra bater roupa Outros pra ter perfume Mas o perfume na pele dos pretos É costume Por isso que eu explico pra tu Mas muito menor enfrenta o 5-5 Antes de pôr tão 2-1-2 Realmente Não vai ter o 2-1-2 E por falta de dinheiro Já comprei por um voodoo Mas isso Foi o começo da minha história Agora pelas ruas Eu tô chegando a vitória Comprou por um voodoo Isso faz parte pra mim E faz parte pra tu Já que é por um voodoo Eu vou entrar na frente Barulhos Olha o perigo na sua frente Olha o perigo na sua frente Que tem um e alguém E ninguém se diferente Vocês tem o desboto Nem é um vagabundo Encerrado É convenção pra todo mundo Mas a batalha é tipo uma comida Ele se aceita Mas na comida você não tem a receita Falou de fudu Esse cara vira fã Fudu é pajacu E tem porra é pajacã Tá liga? Ele tá fede na estrube Não vou comprar vindo Minha mãe merece o melhor perfume Por isso que hoje cê morre A minha fragança é suor O perfume que tá no corre Ok, eu me intrigo Ele falou que na frente tá um perigo O perigo tá do lado Você que é um demente Agora olha aqui a salvação na minha frente O perigo O perigo Que ele é uma referência Esse perigo Só pode rimar falsa Entendeu por que você é infeliz? Todo mundo é perfume Eu aqui me escuto Aê A rima em casa É os maiores campeões da casa Todo mundo odeia o Chris Você se pode Passar uma pontução deles O Chris contra o asteroide É o que? Você pode ter ganhado na garrafa Você ganhou na garrafinha Isso foi verdade Só que o mérito não foi da sua habilidade O mérito só foi da gravidade Certo? Mas não continuo na minha fé Vai morrer igual o rei igual o zé Uau Você vai ser a garrafinha Vou jogar você E eu quero brincar em pé Eu já tô de pé Então de pé Eu não fico molecote Se eu cair é porque eu vou ficar deitado Você tá falando que a culpa É da gravidade Então você nunca tem estudado Ô meu parceiro Agora você já desenfleta A culpa de um foguete subindo É da gravidade E sim do arquiteto que o projeta Decidamente Inteligente Como pode ser Tão intelectual Ao mesmo tempo Tão indigente Não sei como pode Tá ligado, mano? Que minha rima é hilária Desculpa por que não cê Dá gravidade Dizendo foguete Mano, eu moro em Itaquai Lá e educação é precária Eu moro em Itaquai Lá e educação é precária Mesmo assim eu aprendi a estudar Pois o lugar de onde eu vi O estudo que eles me proporcionam Não vai te qualificar É isso daí Eu vou te falar Ô meu parceiro Quando eu tô aqui No microfone Como tão estudado E tão indigente Gênios morrem sem seu nome Gênios morrem sem seu nome Qualificado Desqualificado Na qualificação Quando eu faço o qualificado Eu pensei que eu tinha desafiado o AJ Mas desafiou o Tubarão Irmão O que que vai acontecer o AJ? Então liberte suas mágoas E me liberte todas essas mágoas Entendi Ele bebeu água Agora hoje Se eu sou o Tubarão Eu te mato com rima Hoje o Barreto Já sabe assassina Você tá ligado Você não tem disciplina Algo que me alimenta É que te elimina Hoje você vai Essa é a melhor base E hoje você vai ficar no quadro O que que tá acontecendo? Eu vou sair com trauma Eu vou sair com trauma Eu tenho essência Se eu não ganhar na habilidade Eu vou ganhar na habilidade Viva de 3, 2, 1 Viva! Ele é violento Entra no final Vocês viram a violência? Olha só Quando a violência vai ganhar da habilidade É só você assistir Mas vamos ver de popó Arrubando! Você jogou na água Eu vou te cobrar Jogou a água Hoje vai morrer Não tem como o girassol se regar 4, 3, 2, 1 Eu nasci dentro desse corpo Por isso a casa é louco Hoje eu cansei de ver a luz Dessa escuridão Eu não vou morrer Dentro da guerra Desses canudos Aliás, só um de nós É lembrado por um copão Ou seja O canudo persegue Um de nós Eu tenho certeza Que ele é seu adversário Então Você vai ter que assoprar a vela Já faça seu desejo Vem a seu adversário Eu faço o verso que é raro Você vai perder com o preto Que é claro De bebida Rock Lee Mas você trocou Que mimaro Ou seja Tá ligado Que de mano Camarada Haja tolerância E ele rima É um pesquinho Hoje em dia O motivo É que mimaro E na infância Se você já para pra pensar Todo MC é David Jones Coração nas caixas Todos os MCs Não tomam Rock Lee Pois fazem suas vidas Marcando suas faixas Ei Você entende essa parada Por isso eu faço rima Você tá ligado Essa é repetida Toma Um goze Juiz Porque quando uma A retortiva oferece Doce de vida Rima de três Dois 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 Faz outro ano Que eu tô rimando nessas ruas E agora eles lembram Por causa de uma bebida E não vai nenhum momento Sem viver no palco Falaram que isso é bom E as pessoas incentivam Então você acha que falar Da minha dose Aqui em uma batalha É algo que me humilha Sim O copo foi que me deixou famoso E esse copo que salvou a vida Da minha família Exatamente Porque você quer Tem compadre Se a vida não é sua E não é você Que fez a escolha Hoje eu vou mostrar Que o brilho de uma rede Eles estão enganados Ficam prontos pra furar a bolha Quando o MC é David Jones Você tá enganado Espero que a rima Se receba E com o Mike Eu me sinto Já que espero Pois eu tô sempre navegando E você vai ver Que eu não sou o Chucky Mas eu tô rimando Você fala What the fuck Depois dessa estrela Que eu ganho Eu sou o Mário Eu ganhei a Pianói Que ia aparecer o Up Isso é norte Tem corte Mas só deu rim É um curto Circuito Mano Aqui no imposto Eu tenho conteúdo Quando estudo Notando Quando eu vou Remem-se Por ali tem Mas sou aquele Que dedica Foram agora O cara é vingada Para dar uma Para dar uma Para você Para o trem Mas não foi A verdade dói Chegamos até aqui Mostrando todo O talento Argumento de MC Mas dessa Você não passa Mano Como um obstáculo O matemático Que pensa Mas sem fazer cálculo É no automático Como um manual Como de um carro Vou ser um sarro Nesse instrumental Eu não me preocupo Com adversário e rival Pra mim Você é gol Eucalipto Eu sempre dou pau Me conta quem quiser Mano Essa diferença Minhas rimas não Dão grito Mas só que você pensa É aquelas rimas Reflexivas Então Tubarão Aqui Encerra Tua narrativa Demorou Só que eu te mato E mostro Meu desempenho Agora eu te bater É com tudo Que eu tenho Falou de eucalipto Agora então não fode Me escuta de eucalipto E comigo Ninguém pode Agora você morre E é na final da morte Por isso você disse Que você que faz o porte Por isso o mano sabe Que eu sou mais sagaz Qualquer circuito É curto pra aquele Que corre mais Tá entendendo Porque eu sou hip hop E não circuito curto Eu sou um super choque Por isso que eu te mato Você sabe meu parceiro Meu cálculo vai ser na tampa Desse seu bueiro Tio Entende como eu falo pra você Matemático Nessa quebrada Ele se quer ser Matemático Pro marão Nunca vai ser Porque você não tem Porra nenhuma Dima de MMC Bate palma Ei Deixa sua cara No chão Bênus e Manu não é vacilão Quinta-feira Volto pra casa Tranquilão É que eu vou matar A mina que me deve Quarentão Então você vai Vai ficar sem os 40 E fica sem dry Sinceramente Volta pra casa Tranquilão Vai voltar sem o break E eu vou voltar Chapadrão Essa você não segura Não pagou os 40 Falou que tava dura Mas sua rima É uma questão de osmose Aí eu vejo ela Na Ana Rosa Fumando e tomando dose Realmente tá lembrando Faz essa parada Eu vou tá te explicando Sou uma mulher inteligente Então tô contando Eu tô bebendo Porque eles tão pagando Que defeito Frazir de defeito Ou frazir de efeito Ah, mas o seu verso É cama em casa E não tem o frazir de efeito Eu sou o efeito da frase Rima fecha do caralho Cala a boca Porque nessa rima Você cai Sinceramente Parceira Agora você se pode Você vai ganhar de mim Ainda Essa rainha do Detroit Sua rima não dói Igual a Levinz Que tomou pro CROI Sabe por quê? Esse é o olhar Da penitência Do Detroit Então fala pra mim Cinco referências Cinco referências Eu sinto no RP O puto de Paris O mato tu Mas não sinto você Sinceramente Tenha consciência Eu sou a referência Dessas próprias referências Então é isso Mas salva de palmas É feminina Eu sou o cara Vou 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 Hoje é na voz A tensão tem que ser redobrada Pra eles entenderem a ideia passada Eu não ligo de mandar flow Nem mandar levada Pode ser quadrada Mas a ideia reta pra quebrada Cê quer flow ou quer levada Quer levada ou cê quer calma Já que for você não tem levada Vai ser sua alma Aê, cê já tá ganhando Tudo absoluto Ai meu Deus No primeiro Isso é um gancho por minuto É o minuto que já tá passando O seu momento Porque eu sei que de sanguessunga Cê é muito tempo Pego a visão, leva alma Agora quem diria Porque é a mesma alma Que te busca em outro dia Um minuto, uma manada Em um minuto, um minato Olha o puxador de grito Aqui os puxador de saco Eu vim puxar tapete De toda quebrada Hoje tem que prestar atenção Mas cês não prestam pra nada Não é um minuto E nenhum minato Eu prefiro não ser pava ovo E morrer no anonimato Minha alma é levada Ela desce emotivo Eu não tenho emoção Eu só tenho objetivo Você quer ser amor E pra matar o anonimato Tô gritando Jerônimo Cê é o anonimato Quem matou foi o anônimo Cê não tá sacando Os versos vão fluir Há que receitos anônimos Fiz mascaras caírem Vai cair a sua Tipo a sua uga-uga Fica fácil Vim matar essa Da dupla tartaruga Que vira tortuguita Porque é vacilão Tortuguita Vai na caixa E o seu corpo no caixão O meu corpo no caixão E minha alma lá no teto É por isso que esse inseto Agora eu afeto Você tem objetivo Aqui nesse concreto Eu sou Moisés com fé Não preciso de objetos Nós levanta da cama Eles aclamam Sei que eles aclamaram E nós tem que pensar Que pra dois tá aqui Outros 14 sonhos ficaram Na semi Na segunda Na primeira fase É As vezes sem me sentir Jesus Tentei procurar Minha segunda face Porque o mundo bateu na primeira O mundo pediu rimas verdadeiras O mundo me Ensinou a rimar E a sentar em uma cadeira E eu tive que escutar professores Professores que vieram no queto É Igual o Barreto Escutou o Troy Sentiu o Troy Escutou o Barreto Quando eu comecei a rimar Não sabia falar de ataque Até você mostrar pra mim Que Jesus Cristo Não habita somente no tempo Sim nos atabaques Até você me explicar Que Jesus também habita em SP Porque Jesus habita no Amém Mas você me ensinou Que também larollei Eu juro que eu não consigo Expressar tudo o que eu sinto Nesse beat É por isso que minha mente As vezes tem limite Mas tudo bem Não tem problema É sem palpite Esse aqui é o maior Cheap só Pera que na minha frente Vira beat E eu Tô falando sobre mano Representando Sabe que é sem limite Até porque você sabe Que é representar Muito mais é city É por isso que é sem tramping É por isso que agora Eu vou de pá Porque a tartaruga Mais inteligente É tão puro de vir me enfrentar Juro que eu não consigo Por isso dá fala Quando eu tô te ver Eu te mato E te coloco no porta-mala Cê não tem coragem nem de não olhar Tô meu olho e me encara Só que você é meu amigo tartaruga Esse é o vulgo casca de bala Ele fala até de casca de bala Só que na verdade Cê não desembola Você não vai rimando Nada você fala Sabe que rimando Você vai pra fora Eu sou o casca de bala Mas nós devasta Donatello Capistola É bala na casca E você é o Rafael Vai perder o problema O tempo agora Eu sou cruel Sem saudade Hoje você é um arrombado É o inteligente Virando mais burro Você que é o mais burro Secundário do Leonardo Se não é de true Sabe o que eu falo pra tu Não, você não é O que representa a true Sabe por quê? Nego Cê perde ali Enquanto o Rafa me citou Você tava com a sua raivinha Um gol te reconhece o outro Então Grenoza agora bate Na cara do escroto Sem maldade Nego, você se engana Hoje vamos ver se o sangue Combina com a bandana A porra do Corizio Você tava que era Paulo e o cu da Norte Agora aqui na sua frente Eu vou mostrar Mas não que essa porra é sem corte Agora longe do RJ Quero ver o que cê tem pra dizer Mas quem fala Que é Paulo no seu cu A Norte não precisa de você A Norte não precisa de você A Norte não precisa de você Vamos te falar de hoje Vai pro próximo cara Seu a Panela do RJ Tudo muda Uma surra pra cada um Começando pelo Júlia Vem, 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 vem Vem, 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 vem 3, 2, 1, Viva O contrário fala que eu sou Judas Porque eu cheguei e ganhei pelo time do Coliseu Você quer Judas Iscariotis, eu sou São Judas Cintadeu Mas sua minha sou cristalheiro Tudo é questão de interpretação Se eu tivesse no time era irmão Como eu ganhei, eu virei um cuzão O cara tá me espirando, tem a morte Quando eu faço meu parceiro e mostro a sua habilidade Tá no RJ, toma bem de verdade Pão no cu da norte, só no ataque Eu ganhei e voltei, aqui na norte eu mando Pão no cu do basque Pão no cu do basque Pão no cu do basque Ele manda pão no cu do basque Se ele tivesse pra gente era irmão Se você tá contra, você safado Então segura sua improvisação Ele falou, eu ganhei do Coliseu Vai ser o pior dia da sua vida A gente não perdeu pra você A gente perdeu pra sua torcida O que é isso? Pra você, o que ganha menos rima boa na rua Meu parceiro, já perdeu pra minha torcida Seja bom, vai lá e confisa a sua O que é isso? Sem maldade, eu sou cristalheiro Também sou daqui da zona sul de São Paulo Como que eu tenho poder andar lá no Rio de Janeiro? O que é isso? O que é isso? Vamos pra casa Que tem minha torcida Porque eu tenho a boa de freio Não tenho torcida Eu tenho rima A de 500 Saber, saber onde é morrer Como que eu tenho poder andar no Rio de Janeiro? Eu explico o Moroca Fechando o cúmulo o time do Coliseu E chupando bola lá do Carioca Aê meu parceiro, pra eu chegar lá Eu fui convocado pela minha caminhada Tem maldade esse cara aqui Parece que acabou sua decorada A segunda já foi muito mais saca Eu não chuprei bola lá de ninguém Pra eu chegar lá, eu fui igual frutacóis Cheguei, rimei muito bem Você é muito bem Só que eu que sou o 01 Você é meu segundo lugar Se preocupa com isso, que isso tá comum Ele foi convocado pelo cara Só que ele continua roubado A ele é cara, chama outro jogador Porque esse aqui hoje tá lesionado Ele vai pra mim lesionar Porque jogador por esse jeito Meu parceiro, ele não consegue enfrentar Qual que é da fita, mano? Cê não é bom, cê não dá garantido Se você é foda desse jeito Planha, pai, não reclama comigo É verdade, suas barras é quente Mas é impossível não dizer que isso tá bom Eu faço história sonora Você só faz som Eu peguei nossos flores pra ver a guia E mostrei lá pro Rafa Moreira Sabe o que que ele me disse? Não faz o suprou Você tá acabando com a sua carreira Olha, eu já tô no momento Vai perder para o blackout Meu filho, cê sabe que Não tem o suvete Ele falou da carreira Então tu espera o momento De carreira eu tava acabando Aquela que já tinha se encerrado Faz tempo Não, porque isso não tá bonito A minha carreira, ela não se encerra Vou encerrar a carreira Eu renovo o ciclo Entendeu qual que é a fita, meu parça? O que é o blackout e não improvisa? Eu tô renovando o meu ciclo De melhor dar nó de pau Além da viva Eu já vou te explicar Essa barro que me deixou orar Não foi a morte do Mufasa Porque sem falta é de ciclo Eu já tô numa batida Você é Nátil Vive, morre Eu tô sepantando Esse é o ciclo da vida Eu sou o ciclo da vida Só que você nunca vai ser nem se cabuloso O blackout e subindo o palco E prender sua bacia É sempre um ciclo vicioso Diz que é a fita, meu parceiro Porque eu vou te matar É a morte do Mufasa É rei leão, eu sou o ciba É tudo que o rap pode tocar Tudo que o rap pode tocar Você sabe que agora eu vou improvisar Só que o blackout é o homem da sombra Então a sombra você não pode alcançar Ele falou que ele é o rei leão Você já sabe que agora não fica Eu tô leão, eu tô grande bubada Você é filhote, você é só o ciba Caralho, falei que é o ciba Eu sou a rima atrás Eu posso ser o ciba Ele é o reflito Porque ele tá sem gás Mas tá somado e brecote Isso é pior do que eu Mas você é meu amigo E quando o rei leão Tá batizado Lança a música com ele Você já sabe que eu tô no momento Eu não vou tentar ligado Se não tá lento aqui é 100% Porque eu já faço minha rima Eu sou no brecote Eu sou preto Eu sou macaco muito foda Eu sou o Rafiki, pô A plateia ficou meio desanimada Mas como que não fica com ele rimando nada O pessoal olhou Eles até gritou Mas eu gosto de virar o jogo E o jogo virou Você entendeu meu mano Porque esse é um cruzão Primeiro round nós press E é só pra dar uma emoção Só pra te dar uma esperança Ele falou que ia voltar Tá igual uma criança Tá buscando vingança Só que ele tá em recesso Meninos buscam vingança Homens buscam progresso E é isso que eu tô buscando Rimando mais esse ano Do que o outro ano Porque você pode tentar me buscar Enquanto você tá tentando Você não vai me alcançar Quando você tentar me buscar Faz o seguinte Vem 20 semanas seguidas Num apetite Pra ser maior campeão Que eu, você teve que ver Eu ficar sem a gente colar E quando você vim rimar Pra você achar mesmo Que você vai desenvolver Eu não falei que eu ia voltar Eu joguei aqui pra te calar O beite não é papai Sem a nossa eu vou mostrar Como se faz O verso bom não te diga Na moral Porque agora ele teve me escalar Eu não devo Eu nunca aguento Pra te trocar me tirar Então Eu falei que eu ia voltar Eu não vou voltar e botar a cara Pra acabar com a sua cima Pra acabar com a sua marra Falou que ia me expulsar E de novo eu voltei aqui Pra mostrar que enquanto eu tô Você nunca vai rir Eu tive que ficar Seis meses sem colocar A minha cara Com esse mal no bicho Mandar assim Marra Dispara na minha frente Vai lá mano Dispara Você pode buscar Que eu sou da sua era Mas eu tinha minha casa Barulho Como você tinha dito Isso só prova que você não me ganha Enquanto eu tô vivo É por isso que agora eu te mostro Que é tipo o jogo do bicho Ou seja Pra esse era ter um almoço Vai ser só na hora que eu tiro um cochilo Que eu tiro um cochilo Então agora cochila Ele tá achando que é o rei da selva Mas na minha frente virou chinchila Você virou chinchila Tá vendendo em quilo Você tá com dor na fota Caralho O peso da sua mochila É o peso da minha mochila Que ele quer falar Por isso mano Você falou merda Ou seja É sempre até o último soldado Mas você me emprende de guerra É por isso que agora o Savin Com certeza vai morrer sozinho Meus amigos podem morrer aqui na terra Mas eles vão viver em mim Ele não é um rima Mas calmo eu vou falar Agora tá gritando no meu ouvido A c*** tá querendo apelar Eu tô o primeiro desafiado Como eu não entendo Vai se fuder O primeiro a sair Você já entendo O primeiro a matar E o último a morrer O primeiro a matar O último a morrer Sem maldade Eu rimo por nós Se eu tô gritando Eu tenho direito Até porque irmão Eu também nasci com voz Sim Eu tô gritando Quando eu mando a rima Sempre Eu tô gritando Em cima do palco Porque da onde eu vim A gente tem que gritar Porque eu já passei da voz A gente tem que apanhar calado Você esqueceu das contradições da vida Ou seja Você paga de professor E hoje você tá aprendendo com aluno É Eu tô aprendendo com aluno O aluno aprende minhas dores Porque às vezes você sabe ditado Que às vezes o aluno é o menos professores E é por isso que eu aprendi Em cada sua Em cada beat E de tanta sua Que eu levei Eu aprendi a espancar o grafite Não me engano Bota ação do meu lado De novo esse papo De novo eu respondo Isso é batalha ou arrombado Ô rapaziada Pode trazer um cachorro pra mim Não, não, não Pode ficar esse Eu enterro sozinho Que coisa chata Você é um otário Que é vara do prado Você é um arrombado O prado lá ganhou E foi sujeito homem Quem apanhou e abandonou o time Foi o Johnny O Johnny Mas se for um 3 For a vinha Viva Viva 2 2 Viva E esqueça que o Johnny Pendo roubado Você é um arrombado Você sabe que é rima é brasa Se não vai estar dele Pendo roubado Adivinha como você é na vaga Não vai estar falando Que você é fusão Até porque eu sou inteligente Por esse crise O Johnny eu não l continuo Tem a resposta E fala pra frente O Johnny, perdendo roubada no RJ, até nos três jurados, dois era carioca, só quero um jurado. E ainda mesmo assim, eu batido aqui em você que seu jurado foi em mim. E ainda mesmo assim, eu batido aqui em mim. É isso que eu tô vendo, acho que o jogo tá virando, na batalha você não tá vencendo, já que o seu jurado é tão justo. Mano, o aí que eu tenho dó, pega você e ele e deixa bem justinho, que eu enterro os dois em um caixão só. E mais em três, estou, um escuro, 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 um escuro. Gente, eu sou legítimo e crítico. O meu rap é mais íntimo. Meus movimentos discutam histórias. Eu sou Mc e o mímico. Um segundo do que eu fiz minha repasite e se precisou. E por isso que hoje o Barreto me botou da cama e se inspirou. Eu já não quero mais saber de ficar contentado. Eu quero vitória na minha mão. Eu já vi das melhores alunos, mas isso não é o suficiente. Hoje eu vim pra ser campeão Então sai a campeão, meu mano Pois o que eu vim fazer aqui foi resolver minhas próprias letras Sobre banda de rock eu sou Guns N' Roses foi confirmado na ponta dessas escompensas Quem iria eu sempre me atirar, meu mano? Ou melhor, mudei de banda, pois esse é meu dilema Percebi que eu sou o sistema feita Porque quanto eu rio, eu quero a queda do sistema Você tá entendendo? Por isso que agora, mano, aqui em cima desse foco eu tô desenvolvendo Eu tô ensinando, pois eu sou o professor autodidata Ao mesmo tempo que eu me vejo aprendendo Mano, você não tá compreendendo? Que a sua rima é precária Ele veio com um pãozinho de mímico e acabou preso na sua caixa imaginária Quem quer ser na clara? Supou a minha caixa dentária Por isso que eu não posso esperar Já que eu sou mímico, eu me prendo na minha própria caixa Ou seja, só eu não posso libertar É isso que eu quero transformar E é por isso que N' Roses foi uma rosa na ponta da escompensas A giração fizeram um bom da escompensas na minha rosa E você falou que você era mímico Que o guri te imitou, mas a gente aprendeu junto Por isso, meu mano, eu acredito que eu sou a eletricidade E hoje eu possuo o seu disjuntor Você vai ter que me atender hoje aqui comigo Por isso agora, mano, eu vou falar Sabe o que eu sou? Eu sou o Mímico Eu sou o Charlie Chave que aprendeu a gritar Eu também aprendi a gritar Por isso que o moleque é barreto É de Ribeirão Preto Eu também sou o Charlie Chave mesmo Aprendendo a gritar, ainda me sinto preto Por isso que eu tô mudando a minha trajetória Sobre disjuntor, eu disse minha poesia A bota é uma resistência de chuveiro Se nós explorar, nós somos um banho de águas pretas Mas o que é que é um banho de água fria comendo Que veio de Ribeirão Preto e isso é o nome de um rio O que eu vejo ao meu redor são tipo putas de hype Parece em cadela no cio O que eu quero falar pra ti, meu mano É que agora você pra mim tá bem ranzista Charlie Chave não era preto, ele era branco Você via ver se branco porque a cidade era assim A cidade era assim É desse jeito mesmo, por isso eu bato rap com amor O Charlie Chave era branco, ele era preto Mas pera dela ser feita e branca não enxergaram minha cor Entendeu? Isso é a visão que eu tô passando Por isso que eu sou inteligente Eu quero um banho de água fria Hoje eu vou ser campeão, é um sonho de água quente É um sonho de água quente Mas agora mano eu te falo que você não é sateca Eu paguei a hipoteca O que é um sonho de água quente? Quem tomou já de caneca Te falo, eu já vou levar pra minha cabeça Por isso agora eu sou o professor Eu sou o Charlie Chave Eu vim pra tempos modernos Derrubar cada um dos grandes ditadores Sustenta meu reino na coroa Se eu perder ela eu não perdo meu trono Eu não bebi a caneca, só o café Pra poder perder as noites de sono Pra poder escrever minhas poesias Esse preço eu não paguei de graça Virei a noite treinando minha poesia Eu me tinto no meu quarto Mas não vejo que é na praça Não vejo que é na praça Por isso que agora, irmão Eu só sei que eu não tô dentro do quarto Porque embaixo do palco eu sei que não existe Bicho papão Ao contrário do meu quarto E eu transformei em vinha Foi olhando o bicho papão embaixo da minha cama Que eu me transformei pra papolinha Eu também me faço a folhinha Mas ele tá um trabalho de formiga Então eu me sinto antes E eu decidi deixar de ser operário Pra começar a fazer minha rima Entendeu? Esse que eu pararam Sobre bicho papão Bicho papão Até do lixo nasce flor Pois as minhas feridas Os lixos estarão Você falou me amando De você parar de ser um operário Quando começou a virar de mador Eu admiro seu ponto de vista Mas eu discordo dele Porque eu sinto a minha dor Eu deixei de ser um operário Mas eu sou operário E pra poder viver de malandragem Só que eu não tô dentro de fábrica Poliza documentos O que mudou foi só as engrenagens Só as engrenagens Foi só a minha mensagem Por isso que eu não sinto mais medo Eu não tenho trampo Mas eu trabalho com rap Estou mais comprometido Do que os meus amigos Que tem um emprego Ou seja Quando eu faço um filme é pra você ver É desse jeito, mano Pra você me entender Eles me mudaram Cadê sua carteira de trabalho É meu olho Foda-se, eu sou TNT Meu parceiro me falou Sua vida paga é mamão Por isso que agora você se engana Porque olha pra você Só de delírio E eu preciso trabalhar Tipo 5 de 8 horas por semana Aí ele falou Pra você tá mais fácil E olha pra mim Por que nós não desiste E eu falei ao contrário de você Eu sou meu próprio patrão Patrão mais chato que a gente É não O moleque que trampava Falou rap não é trampo Então se esforce E sobre CLT Construções literárias Transforme-se Isso que eu desejo Esse é teu vejo É isso que eu quero Por isso eu falo do meu desejo O chugas não traiu Só como web facada Traiu como beijo Com certeza E esse vejo era no rosto Me deu desgosto Porque antes lavou o pé Aí meu mano Isso daí é o que separa Quem será o rei do Z De quem será o Zé do Zé A amiga da minha mãe Chegou nela E com todo respeito Ela falou Meu filho é engenheiro Minha mãe falou O meu não é Só que ele também Faz consultão do mesmo jeito Rapaziada IMAGIN 3 2 1 IMAGIN Tempo frio Chuvoso Tchau deixando O tempo louvado Hoje é pra amassar os otários Que é o comércio E o emocionário É desse jeito Porque mano Quando só vem seu punzão Seu cara Uma vez de culpa Mas é regra de ser campeão Vocês é extensão Igual uma tela Chuva e escada Cês tão sem antena Tão sem sinal Por isso o trupeado Chega no palco Tipo atividade paranormal Deu pra ver que já tá chovendo Simpá é um clima no prado Só que aqui é o que tô rimando Acho que é o clima no prado É É o clima no prado Porque esses cara hoje Com certeza vão sair amassado É Eu não pergunto pra você Deu mano Sabe a diferença entre clima e tempo Clima é o que cê deixa baixo O tempo rimando é o que cê tá perdendo Por quê? Tão sem antiga no prado Não sou emocionado Sou cara que tá imprimizado Timando rap Quem é toco reto E quem me escuta Tá emocionando Cê é ligado que tá chovendo, já te matiu o seu moleque Esse daqui não é o clima do prato, mas só vai dar pra luz do rap Mãe, sabe por que que eu tô matando? Ele é o tempo no prato, aí ele tava decorando Eu sou rastonais e o tempo tá fechando É de Jesus chorou, quando me viu e mandou Agora eu tô na sessão, fazendo improviso, bolo feito de improvisação Jesus chorou, quando me viu no som Você me olhou e até fiz o perdão Faço o improviso, faz o marucu O tempo tá fechado, o céu não tá azul Esse papo aqui, eu vou falar pra tu Fecha o tempo que é groque, eu sou filho da Maju Bate palma aí, minha dor Essa é sua arma secreta, então você tá sem arma Calma, pera que eu mato esse cara, sabe que o pensamento é esotérico Sua lo que cês tão sem arma, cê sabe que meu armamento é bélico Presta atenção, porque em campo jogando na zaga só pica e gatuço Você não ganha porque quer Ucrânia e eu te mato porque você virou russo Tá traindo o estado que te abraçou Sabe que você conta o caô Você pegou uma brincadeira, levou pro pessoal e se rancorou Deixa eu falar, por isso que agora eu mato esse animal Foi apenas uma brincadeira, mas criança sempre leva você pro lado pessoal Meu irmão pessoal, vai morrer protagonista Eu vou te matar aqui, vou te atropelar na pista Eu pareço com um russo, porque eu matei nazista Sou uma arma brasileira, cê morreu pra capaulista Calma, pera, sinceramente, nem quero punch, a rima é notória Vocês gritaram pra isso mesmo? Vou ter que ensinar um pouco sobre história Agora cê sabe que eu rimo Aqui tá uma beleza Não foi o russo que matou nazista, foi a companhia francesa A companhia francesa, então vamos falar de história Esse cara não rima beleza, deve tá com perda de memória Porque agora eu estico o peço e vacilão Eu pareço e pego o russo e eu tô matando os alemãs Que tá matando os alemãs, vou seguindo nessa briga Tá matando os alemãs, nunca viu uma arma na vida Presta atenção, que eu te bato aqui o sujeito homem A minha arma, amigo, é meu microfone, a munição é voz, tu canta o senhor Primeiro papai de bandido, depois de ser arma é o microfone Olha como esse cara é um otário, tá achando que é sujeito homem Nunca vi uma arma na vida, eu já vi sim, rapaz Mas quando eu encontrei rap eu me identifiquei bem mais Sinceramente, pegar todos esses versos merda, pode jogar fora O cara que tava falando que era bandido e matador até agora Presta atenção, você pega arma, você mata, você é um Zé Ruela Só fala que mata, que pega e atira, não sabe quantos morrem lá na favela Então rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o cd, deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10, eu vejo se todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal E eu sou o HD, agradeço você de coração Se inscreva aqui no canal, eu sou o HD Tamo junto, é nóis Falou!